Agora você vai acompanhar o trabalho da assistente social Francisca do Nascimento. Ela faz parte de um grupo formado por 500 mil funcionários estaduais e municipais que acompanham as famílias inscritas em programas sociais do governo e também aquelas que querem receber os benefícios. A rotina de Francisca do Nascimento, assistente social, começa cedo, todos os dias. Pela manhã, ela sai da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em Céu Azul, em Goiás, a 40 quilômetros de Brasília, para percorrer o local e visitar a casa de quem recebe ou pode vir a receber o Bolsa Família. A primeira visita é na casa da dona Maria. A assistente social está aqui para atender um chamado da própria Maria. Ela é beneficiária do Bolsa Família há nove anos, mas agora solicitou o desligamento do programa. Isso porque ela melhorou de vida e agora está se tornando uma microempresária. Na parte da frente de sua casa, ela montou uma pequena loja para vender móveis. São muito educadas, sabem conversar, sabem explicar direitinho o que a gente deve fazer e eu gostei do atendimento delas. Aqui ela encontrou quem estava procurando. Nesse caso, a visita é para saber se realmente a solicitação de adesão ao Bolsa Família é necessária. Por que a senhora está precisando? O que a senhora está precisando? O benefício do Bolsa. Flávia explica que tem dois filhos para criar e um terceiro está chegando. A renda que tem hoje não é suficiente para cuidar das crianças. Com esse benefício vai me ajudar bastante, porque só o salário com as rendas que eu estou precisando está muito difícil. O trabalho realizado pelos assistentes sociais garante que o programa Bolsa Família atenda quem realmente precisa, como explica o secretário nacional de renda de cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social. São múltiplas tarefas que são cumpridas pelos funcionários estaduais, pelos funcionários principalmente municipais, no acompanhamento das famílias, dos jovens, no cumprimento dessas condições de participação no programa Bolsa Família e na administração do programa Bolsa Família.